Este projeto é um resgate, um resgate da história, um resgate da humanidade e um resgate da generosidade. E por essas três razões, precisa ser completamente apoiado. Admirado primeiro, compreendido segundo e apoiado terceiro. Eu vivia num estétulo no Guarejo, escondido no mato. Um dia perguntou, me conta como é que era o estétulo que você vivia. Estétulo no Guarejo, né? Ah, quando a gente saía da escola, os polacos atiravam pedra na gente. Não precisa contar mais nada, né? Então, veja, era esse tipo de vida que eles tinham lá. Entende? Pogrom, em russo, literalmente, quer dizer destruição. Os pogroms, eles eram um instrumento de opressão, um instrumento de violência usado pelo regime dos czares contra as populações judaicas. O pertencer é chave para que sua vida tenha alguma outra dimensão que o imediato. E o pertencer vem com a história. O nosso futuro depende da gente lembrar o nosso passado, da onde a gente veio, o esforço, o sacrifício que todas essas pessoas fizeram por nossa causa. Para a gente estar aqui hoje, desfrutando dessa liberdade. Primeiro, é impossível falar em história do povo judeu no século 19 sem falar em Barão Hirsch. E mais, é absolutamente impossível falar em história dos judeus no Brasil sem falar no Barão Hirsch. E um cara desses patrocinando tudo isso. É um coitadinho que vivia lá no interior, lá da Rússia. Como é que ele veio? Saiu dos seus tetos, de carroça até o lugar que tinha trem, dois dias de trem até o Porto de Bremen, na Alemanha, vou pegar um navio, vou ficar dois meses no mar, vou chegar no Rio de Janeiro. Ele tinha ideia do que é isso? Veja como é que era a miséria. Bom, dali eles iam de navio até o Porto de Rio Grande, mais dois dias. Depois, no Porto de Rio Grande, de trem, mais dois dias. Chegava lá, mostrava um brilho aqui, essa terra vai ser para você e aqui você vai poder viver. Então, essa era a realidade deles. Como terá sido esse encontro de culturas? Porque uma das coisas que mais fascinam dessa história é imaginar que eles vieram para ficar. Onde está a carta? É uma carta dos colonos, escrita em 1905. Eu vou ler por cima só. Nossos arados quebram nas pedras que formam o solo. Os bois são muito magros. Quantas lágrimas, humilhações para obter um saco de farinha, um pouco de batata. Era conviver para sempre. Para sempre. Pessoas que não têm nada de nada em comum, a não ser sua humanidade. Tudo o restante é outro. Filantropia. O mais importante filantropo na história da humanidade. Por quê? A filantropia dele beneficiou diretamente as pessoas. E veja o número de pessoas que ele beneficiou. Dois milhões e meio de pessoas. É o Moisés das Américas. Nós estamos começando o processo de entendimento desse personagem. Mas esse nome não me parece pretencioso. Me parece realmente que ele fez o papel de Moisés das Américas. Ele usou toda a influência dele e a influência em vários níveis diferentes. É literalmente salvar vidas. E não só salvar vidas fisicamente. É salvar a história, salvar o legado. Meus antepassados vieram para aqui e nós pudemos então nos tornar brasileiros. E aqui estamos já há algumas gerações. E repito, graças ao Barão Hirsch. E ao que tudo indica isso foi um tremendo de um sucesso. Talvez não o modelo inicial, não esse modelo agrícola. Porque isso logo se perdeu. Mas foi um sucesso pela qualidade de vida, que eu acho que isso era o mais importante. Pela qualidade de vida que essas famílias conseguiram ter aqui no Brasil. Então nós temos uma primeira geração. Aí tem a segunda geração que foi lá sobreviver. A terceira já estava nas universidades. Entendeu? Esse projeto nos dá história. Nos devolve nossa história. Por isso é extremamente importante. Porque todos os que estamos nessa região temos a ver com isso. E viemos de lá. E ganhamos com essa dimensão. E essa história tem que ser contada. A gente tem que passar isso. Não é que passar para as próximas gerações. A gente tem que contar isso já. É evidente, na verdade. Como é que deixa um negócio desse desconhecido? Certo? A gente tem que passar para as próximas gerações. A gente tem que passar para as próximas gerações. A gente tem que passar para as próximas gerações.